Bom dia pessoal, hoje eu não ia fazer vlog não gente, mas eu decidi fazer e eu já, já é, já são meio dia Que embolação hein gente, já são meio dia agora e tá na hora do almoçar, então eu resolvi fazer um omelete Eu coloquei aqui ó, dois ovos e eu vou mexer, vou colocar um pouquinho de sal e vou colocar uma fatia de mussarela Que é essa daqui ó, vou colocar uma fatia dessa mussarela e vou comer com uma saladinha Tô aqui ó, fazendo meu omelete e gente, eu já tomei meu banho tá, eu lavei minha cabeça porque aqui tá muito quente, muito, muito, muito quente Então eu tive que tomar um banho, lavei minha cabeça e sequei ele Agora eu vou terminar aqui o meu omelete pra comer Prontinho, meu omelete tá pronto, agora eu vou colocar aqui no meu prato Essa aqui é uma saladinha de pepino com tomate, tá faltando verde aí gente, mas eu já não tô muito afim não Então eu vou colocar aqui agora, passa pra cá Eita, partiu Aqui tá o queijo que eu coloquei, esse amarelinho aqui é o queijo Vai fazer as coisas com uma mão só da Enisa ó, partiu no meio, tá bom, não faz mal Agora eu vou almoçar Não tem arroz aqui, mas depois mais tarde eu como aveia Me maquiei aqui gente, agora eu vou gravar um vídeo O Bruno chegou ali ó Agora eu vou lá gravar meu vídeo pra vocês E eu já almocei, vocês viram né Agora eu vou gravar o vídeo Então gente, gravei o vídeo, amarrei o meu cabelo aqui porque eu não tô aguentando calor Mas eu não sei se prestou né, vamos ver se prestou Se prestou vocês vão ver aí no canal depois Mas agora eu vou mexer um pouquinho aqui no notebook E depois eu falo mais com vocês Gente, ontem eu não mostrei mais nada porque Ontem como vocês viram, o Bruno tinha acabado de chegar E como tava muito quente lá fora, ele falou que tava muito quente lá fora Que tava muito ruim de sair Então a gente resolveu ficar aqui em casa mesmo Em frente ao ventilador E não fizemos mais nada Assim, nada de interessante Então por isso eu não mostrei mais nada Mas hoje já é dia 4 Como eu disse pra vocês semana passada Hoje é meu aniversário E a gente vai sair E eu resolvi continuar o vlog hoje pra vocês Então aqui como vocês podem ver Eu tomei um banho Eu não gosto de lavar o cabelo dois dias seguidos Mas hoje como a gente ia sair Eu resolvi lavar E eu já sequei Passei uma chapinha E daqui a pouco eu vou me maquiar Então eu vou mostrar pra vocês a minha maquiar Bom pessoal, eu vou me maquiar agora Desculpem aí pela iluminação Eu poderia estar me maquiando lá no quarto Mas lá tá muito quente Aqui é o lugar mais fresquinho da casa Então eu resolvi me maquiar aqui Mas Eu vou começar a me maquiar agora Porque senão vai ficar muito tarde E eu tava em dúvida Da base que eu ia usar Se é essa da L'Oreal Ou se é essa da MAC Tem um restinho aqui ainda Eu acho que eu vou usar ela Porque ela é mais sequinha Ela deixa a minha pele mais sequinha Então eu acho que eu vou usar ela hoje Vou pegar assim Vou tentar pegar o máximo aqui da base E passar Se eu conseguir, né? Qualquer coisa eu misturo um pouquinho Mas eu vou passar ela primeiro Que é pra Manter a pele mais sequinha Aí pra espalhar eu vou usar esse pincel aqui Que eu gosto bastante Pra deixar a pele mais natural possível Eu tô olhando pra cá, gente Por causa do visorzinho, tá? Pra me ver o que que eu tô Onde que eu tô passando Se eu tô passando Se eu tô passando Num lugar certo Tem um espelho aqui atrás também Então dá pra me Passar olhando tanto pro visor Quanto pro espelho, né? Agora eu vou passar um corretivo Vou usar essa paletinha aqui Vou usar essa cor Ó Essa cor E vou passar Abaixo dos olhos Gente Daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês O que que foi Que eu ganhei de aniversário Do Bruno E eu fiquei muito feliz Que é uma coisa Que eu queria há bastante tempo Depois eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar uma amarradinha No meu cabelo Porque eu quero Porque tá muito quente E porque eu quero Que ele dá uma Onduladinha Então eu vou fazer Tipo um coque Assim, ó Vou deixar aqui Enquanto eu me maquio E depois eu solto Aí Agora nos olhos Eu vou passar Vou pegar esse pincelzinho Aqui, ó E vou passar Esse tom aqui De vinho, ó Esse aqui, ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E só falta passar o batom e vestir a roupa pra ficar pronta, né? Tchau, tchau. Olha, gente, eu passei a chapinha porque eu gosto que os fios fiquem bem alinhadinhos e como tá muito quente aqui, acostuma que eles costumam ficar com um pouquinho de frio, arrepiado, por isso que eu gosto de passar chapinha. E como vocês puderam ver, eu fiz tipo um coquinho pra poder dar uma ondulada pra não ficar tão liso, porque ele é muito liso também, me incomoda um pouquinho, então eu gosto dessa ondulação que dá nas pontas. Mas aí ele ficou assim, a maquiagem, como vocês podem ver, ela ficou assim também. Daqui a pouco eu vou mostrar o look pra vocês e eu coloquei essa blusinha aqui preta, com uma saia preta que eu vou mostrar pra vocês. E no pé, gente, eu vou usar tênis. Eu poderia estar usando, colocando salto ou algum sapatinho, mas sabe quando você tá afim de usar um look assim com tênis? Então, eu tô desse jeito, eu vou colocar um tênis daqui a pouquinho e eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. vamos lá? estamos quase chegando aqui na pizzaria nós vamos numa pizzaria italiana que se chama Amore Amore Pizza não é isso? então é no terceiro andar a gente tá subindo pra lá agora e eu vou mostrar pra vocês é lá Bruno? é aqui ó essa é uma pizzaria italiana que a gente vai comer pela primeira vez pra ver se é boa aí eu vou contar pra vocês depois se é boa ou não é gente tá tão cheio que foi preciso pegar a senha e sentar aqui pra esperar a senha porque tá muito cheio lá pelo jeito a pizza deve ser boa né porque pra ser tão concorrido mas aqui não tem muita gente esperando não vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês aqui o Bruno tá aqui ó eu sentei aqui gente pra mim poder mostrar pra vocês para os outros não ficar olhando tanto pra mim aqui pessoal estamos na pizzaria eu vou mostrar pra vocês rapidinho que as pessoas vão ficarem sem graça mais legal é bem legal o lugar a gente pediu aqui ó uma coca e agora a gente tá esperando a pizza vamos ver se a pizza é boa né eu falei pra vocês que eu ia mostrar o meu presente de aniversário que eu ganhei do Bruno e foi esse deixa eu mostrar esse anelzinho aqui ó que fui eu que escolhi gente olha que lindo eu amei o meu presente eu fiquei muito feliz então o que vocês acharam esse é o meu presente e agora a gente vai esperar a pizza chegar pra comemorar mesmo o meu aniversário a pizza acabou de chegar a primeira ainda vai vir outra gente a segunda pizza chegou lá só que a gente tava com muita fome acabou que eu nem mostrei pra vocês mas a gente comeu e depois agora a gente tá voltando pra casa ainda tá cedo porque a gente veio bem cedo porque a gente gosta de chegar cedo em casa e poder descansar porque amanhã também o Bruno trabalha então a gente tá voltando pra casa agora eu vou mostrar pra vocês a visão que eu tenho do Wanda que é um outro shopping que tem aqui perto olha como fica o Wanda a noite gente é desse jeito todos os dias ao Lai é ao Lai mesmo né Bruno fica ali só que a placa não deixa vocês verem mas tem uma placa enorme ali enorme agora a gente vai voltar pra casa pessoal chegamos acabamos de chegar e eu vou tomar um banho tirar essa make-up e depois eu vou dormir eu espero que vocês tenham gostado desse vlog do meu dia do meu aniversário se vocês gostaram não deixe de clicar em gostei se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho pra vocês receberem as notificações de quando eu postar um vídeo um beijo e até a próxima tchau tchau